Fala galera, bora pra mais um vídeo de Ordem Unida, esse aqui vocês pediram tanto, um vídeo para instrutores e um bom instrutor começa com uma boa voz de comando, é isso que a gente vai aprender agora nesse vídeo. Fala galera, Ricardo Giglio aqui, canal DBV Mania, pra mais um vídeo sobre Ordem Unida, que é a melhor invenção do ser humano depois do Clube dos Bravadores. E agora esse vídeo é pra você que quer ser um instrutor, que já é um instrutor, que já foi um instrutor, e se não foi tem que ser porque é muito legal. Você precisa aprender e dominar as técnicas da voz de comando. Existem quatro meios de comando, a gente vai usar aqui a voz falando mesmo, mas eu gravo um outro vídeo sobre isso. Tem apito, tem gesto, comenta aí se você quer saber como a gente faz Ordem Unida com gesto. A gente faz aqui no Falcões, comenta aí que a gente grava pra você. Mas nesse vídeo é sobre a voz de comando mesmo, vou dar os comandos aqui. E essa voz é dividida em três momentos, tá bom? Voz de advertência, o comando propriamente dito e a voz de execução. Gente, assim, é muito importante que você, instrutor, tenha postura, tenha energia e saiba exatamente a sílaba do comando que você precisa da entonação. Essas dicas, se você fizer isso, o seu pelotão vai responder. Estou aqui com o pelotão de elite do nosso clube aqui, o Falcões da Aurora, aqui da Associação Paulista do Vale, em São Paulo, e eles vão me ajudar nesse vídeo. Vamos lá? Primeira coisa então, se eu fosse dar o comando de sentido, primeiro eu vou chamar a atenção do grupo. Eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso falar, atenção clube, eu posso falar, pelotão, eu posso falar, desbravadores, grupamento. Você chama a atenção. Então vou usar aqui, atenção Falcões. Eles já sabem que em algum momento vai chegar o comando. O próximo passo vai ser o comando propriamente dito. Eu vou usar aqui o esquerda, vou ver, por exemplo. Como que funciona? Eles estão em descansar, então, atenção Falcões. Sentido? Então vamos lá. Atenção Falcões. Voz de atenção. Esquerda. Comando propriamente dito. Vou ver. Voz de execução. Percebe? Vou ver. Eu dei essa entonação no ver, que aí o grupo sabe que é neste momento que eles vão virar. Mais uma vez. Atenção desbravadores. Direita. Vou ver. Gente, uma dica aqui, rapidinho aqui, entre nós aqui, rapidão. Eu não quero, assim, ser um cara chato e tal, criticar, mas eu já passei por tanto tipo de instrutor na minha vida. Teve uma vez que eu fui no curso de capitão, era pivetinho. E aí quando eu cheguei lá, o rapaz comandava assim, ó. Atenção, grupo. Sentido. Descansar. Cobrir. Gente, isso mata qualquer pelotão. Então tem gente que exagera, fala assim. Atenção, grupo. Uma bela imitação, inclusive, né? Tem gente que fala assim. É meio confuso assim, entendeu? Então eu sou do time que prefiro assim, ó. Grupo de paramento ordinário, mas... Aí vem a explicação. Você precisa dominar... Aí é legal você falar isso aqui, viu? A Carol tá filmando aqui, e é o seguinte. Pra que que eu vou usar isso, pro? Para oxítona. Oxítona e tal. Pera só um minutinho. Grupamento, descansa. Não judia do seu pelotão, né, gente? Agora você vai usar, filho de Israel, professoras de português, professores, de nada por isso. A sílaba tônica, você precisa entender. A hora de você dar o comando, a entonação, é na sílaba tônica. Se a palavra é oxítona... Oxítona, que significa... Oxítona é quando você tem a última sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Por exemplo, café. É a última sílaba tônica, portanto, ela é a sílaba mais forte. Oxítona. Virou aí, né, a explicação dessa professora linda. Quando a palavra tem a última sílaba tônica. E paroxítona, que quer dizer... Paroxítona é quando você tem a penúltima sílaba tônica. Ou seja, a penúltima sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra problema. 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 Blê é a sílaba tônica, que é a penúltima. Eu sabia, gente. Eu só quis deixar a Carol entrar aqui para ficar mais bonito o vídeo, tá? Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, por exemplo, na palavra sentido, a sílaba tônica está no ti, porque é uma paroxítona. Sem-tido. Certo? Então, eu vou fazer assim. Atenção, falcões. Sem-tido. Percebe? E aí... De novo, porque metade tem, metade tem. É, essa parte aí na edição a gente... Agora sim, valendo. Vai pra fazer, vai pra fazer. Atenção, grupo. Sem-tido. Pegou o ti, o dulce, quase não fala. Sem-tido. Agora, se o comando for cobrir. Cobrir é uma oxítona. Então, eu vou dar entonação no brir. Atenção, falcões. Cobrir. Tá vendo? Já o firme é uma palavra para oxítona. Desbravadores. Firme. Tá achando que é muito difícil? Tá desesperado? Ah não, nunca vou conseguir. Gente, consegue. Sabia? Uma desbravadora de 10 anos consegue que a Lara... E ela vai provar aqui pra vocês. Lara, vem aqui, ó. A Lara vai dar alguns comandos para o pelotão. Pra vocês verem como é possível, tá bom? Pelotão, a comando da Lara. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Interessante isso, né? Só um boninhos nesse vídeo. Lá em casa a gente fala boninhos, né? Sim. Um boninhos no vídeo. Como eu sou o diretor do clube, quando eu passo o comando pra qualquer outra pessoa que teoricamente está abaixo na hierarquia, eu não apresento pra essa pessoa. Eu só falo pelotão a comando do conselheiro, do vice-diretor, da desbravadora, Lara. Agora, quando ela for devolver o comando pra mim, ela precisa apresentar. Foi só um boninhos. Vai lá, lá. Atenção, falcões! Esquerda! Atenção, falcões! Direita! Vou ver! Atenção, falcões! Uma oitava à esquerda. Vou ver! Atenção, falcões! Uma oitava à direita. Vou ver! Atenção, falcões! Cobrir! Atenção, falcões! Fim! Atenção, falcões! Atenção, falcões! Lara, tem 10 anos, não tenho lenço ainda. Talvez seja o último vídeo que você vai gravar como aspirante, filha. O lenço vem. Falta pouco. Eu acredito. Deixa eu falar, tá bom? Deixa eu falar. Por quê? Deixa eu falar. Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Vai. Eu gosto de falar. Gente, se eu conseguir, tenho 10 anos, imagina você que tem 15, 12, 13. Consegue, né? Vamos lá. Quem crê que eu consigo, diz amém! 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 Amém, irmãs! Amém, irmãs! Isso não estava combinado. Vem cá, vem cá. Mas é isso, galera. Se você gostou, comenta aí. Curte, compartilhe. Eu quero ver todo mundo aí sendo instrutor de Ordem Unida. A gente fica por aqui. Com essa mania de ser DBB. Tchau! 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 Obrigado.